Ministro, servo, ajudante da igreja. Do grego antigo, essas são as definições de diácono. O apresentador do Santo Terço da Rede Vida, Lúcio Sesquim, cumpre com excelência o chamado ao diaconato. Eu comecei muito cedo e eu me formei para ser padre, a minha formação foi para o sacerdócio. Porém, no fim, quando eu estava no finalzinho do período de formação, aconteceu o falecimento do meu avô. E eu decidi, então, naquela época me deu uma doença no estômago, eu achei melhor para a minha saúde pedir um desligamento do seminário. Após ter passado um tempo como leigo e aquele desejo de servir sempre continuava muito vivo, muito marcante, e já trabalhando na Rede Vida de televisão, eu recebi uma inspiração. Eu acredito até que o meu avô tenha intercedido por mim. Eu pensei, como eu posso servir sem abandonar o meu trabalho? Continuar sendo uma pessoa com o trabalho que eu desenvolvo, mas também pertencendo à igreja, sendo um ministro que possa ajudar as pessoas, dar a bênção, pregar, ajudar na caridade. E o diaconato tem me feito feliz e é um ministério que eu desempenho com muito amor e no qual eu me realizo. A igreja católica conta com duas naturezas da diaconia. O diácono transitório, aquele que se prepara para ser ordenado padre, e o diácono permanente, ordenado para permanecer diácono por toda a vida, não tendo em vista o sacerdócio. Certo, mas Lúcio, quem pode se tornar diácono? No evangelho nós temos indicações de Jesus. O diácono é configurado ao Cristo servo. Então um homem de reta fé, de boas intenções, de uma moral inquestionável, de qualidades que ajudem a comunidade a se encontrar, ele pode manifestar esse desejo à igreja. E a igreja decide então se vai formá-lo e consequentemente ordená-lo, depende do bispo de Ocesano. E por que se tornar diácono? Ensinar, distribuir a sagrada comunhão, realizar, assistir os casamentos, fazer batizados, enfim, dar as bênçãos, ser esse sinal da presença da luz do Cristo servo no mundo, é a missão do diácono. Pedro Málaga para a Rede Vida de Televisão